Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 e estamos aqui mais uma vez na Feira do Gado de Jataúba, Pernambuco. Feira essa que acontece todas as sextas-feiras na parte da manhã e fica localizada aqui bem no centro da cidade de Jataúba, Pernambuco. Vamos fazer aqui a pesquisa do preço do gado para passar para vocês. Agradecendo aos nossos colaboradores e patrocinadores do canal, agradeço por acreditar no meu trabalho, acreditar no meu canal e divulgar aqui os seus produtos, seus animais pelo canal. Lembrando, quem estiver aqui na feira, eu divulgo de graça, não cobro nada de ninguém. Quem quiser deixar o contato telefone para negociar através do canal, fique à vontade. Meu canal é aberto para quem quiser negociar através do canal. E é isso aí, vamos fazer aqui a pesquisa do preço do gado aqui, para passar para vocês. Vamos lá, gente. Vamos começar por aqui, pessoal. Vamos começar por aqui, olha aqui. Duas vaconas bonitas tem aqui, olha aí. Duas vaconas bonitas tem aqui, olha aí. Vamos ver. De quem é? Parece que é de seu Valmi aqui. Vamos ver, né? Não é? As vacas são bonitas. São bonitas, viu? Deixa ele vir aqui que a gente pergunta o preço delas e a quantidade de leite. Estão muito bonitas aqui, as vacas, viu? Benza Deus, benza Deus. Dá um giro aqui. Opa! Dá um giro aqui geral para vocês verem. Com certeza vão ser paridas, né? Os bezerrinhos delas estão por aqui. Deixa seu Valmi ali desocupar que a gente... Perguntar ele, né, pessoal? Deixa ele vir para cá, né? Pronto, vamos ver aqui. Como estão as suas vacas, seu Valmi? 5 mil, 5 mil. Olha lá também. Ah, não é só essa aqui, né? 5 mil, pessoal. Pessoal, bota essa aqui, olha aí, sai para negociar. Seu Valmi está ali já negociando aí, aí sai nas correrias. É aquela coisa que eu digo, eu não gosto de atrapalhar não o comerciante. Esse aqui é bonitão também, olha. Vamos ver. Olha isso aqui, pessoal. Que garrotão bonito, olha. 4,200, seu Geraldo? 4,200. Está vendo? Esse é bonitão mesmo, viu? Isso era manso de carro. Aí eu vendi a paria dele. E o outro não tinha que perder. Mansinho de carro era. Aí ele... Era uma juntinha, ele vendeu um. Aí trouxe o outro para cá, hoje, aqui. Para vender aqui, olha. Isso aí, Geraldo, obrigado, viu? Não, não. Valeu, muito obrigado. Vamos lá para dentro dos currais, né, pessoal? E vamos lá, pessoal. Cheguei aqui no curral de Seu Nen. Seu Nen hoje está com... Com gado de qualidade aqui, é tudo seu, seu Nen. É, as neloras é tudo meu. As neloras é tudo seu, né? As neloras e as bezerrinhas. As bezerrinhas pequenininhas também, né? As bezerrinhas e as nelorinhas estão na como, seu Nen? Elas estão na como, as bezerrinhas? A 1.400. A 1.400, ó. 1.400. Essas três aqui, seu Nen? Essas três, né? Tem essas três aqui, Bento, e tem uma maiorzinha aqui também. Tem uma maiorzinha no meio também. Essa aqui. As quatro são fêmeas, né? É. É três fêmeas e um macho. O amarelinho é o macho. É o macho, né? E os branquinhos é três fêmeas. Aí, no caso, essa outra nelorada maior é toda sua? Essa nelorada maior é toda minha. Três sete. Aí está como, seu Nen? Elas. A 3.300. A 3.300, viu? A nelorada aí, bonita, viu? Aí é gado de luxo mesmo. Essa vaca aqui, esses outros não é do senhor, não? Não é do senhor, não. É do Romero, ele saiu. Seu Romero, é do senhor Romero, é? Seu Romero deixou aí, mas ele não deixou o preço. Ele não deixou o preço, não, não foi? Não, não deixou, não. Não é qualquer coisa aqui, eu deixo o contato do senhor Romero. Seu Romero... É, o gado do pessoal sair, tá aí? É. O pessoal ligar pra ele, só é ligar pra ele. Tá vendo, rapaz? Que gado bom. Aí eu vou deixar o número do senhor Romero aqui, pessoal, pra você saber o preço dessa vaca e desse outro gado de cor. Esse gado melórico é todo de senhor Nenma Cambira, viu? É todo de senhor Nenma Cambira. O telefone que eu deixei primeiro é o de senhor Romero, das vacas e desse gado preto, né? Gado de cor. E o que eu tô deixando aí agora é o de senhor Nenma Cambira, das bezerrinhas pequenininhas aqui, olha. A 1.400, que eu não me engano, foi a 1.600. E o gado melórico. O gado melórico é todo aqui de senhor Nenma Cambira, viu? Aí tá aí o contato dos dois aí, pessoal. Deixei um primeiro e depois o outro, viu? Vamos lá. Vamos seguir por aqui, gente. E vamos aqui, pessoal. Vamos aqui com o seu jurandinho. Hoje ele tá com quatro animal aqui, olha. De primeira. Quatro animal de primeira. É tudo mesmo, pode, senhor Jornandinho? Tudo mesmo, pode, né? Mais ou menos quantas arrobas, senhor Jornandinho? Aqueles ali tem a 20. A 20 e arroba aqueles ali, né? Aqueles ali tem 17. 17. E esse aí é o 14 ou 15 arroba. 14 ou 15 arroba. Esse aqui, senhor Jornandinho, é quanto? Esse aí é 400. 400, o de 14 a 15 arroba, né? E esses grandão de 20 arroba, senhor Jornandinho? Esse aqui eu dou ao cidadão aqui por 12, 200. Ele botou 11,800. Nos dois, no caso. Nos dois. Na pareia, né? Esse cidadão do chapéu vermelho aí. Botou 12, 200, ele botou 11,800. 11,800. Olha aí, tá vendo? E esse aí eu vendi na balança. Já vendeu? Já vendi na balança. Aí na balança é o quê? É por quilo? É por quilo, é. Arroba, né? Arroba. É. Arroba, né? Vende a 19,20. Ah, entendi. O quilo. O quilo, né? Aí pesa lá, vê quanto tá aí. Isso. Isso aí, com certeza, é para abata, né? É, para abata. Isso aqui são, são, são bonitão esses dois aqui, olha. 20, arroba, pessoal. Aí é 20, arroba, 12,200. O caba botou 11,800. E 800. É. Se vender pelos 11,800, sai a menos de 300, um pouco, né? Um pouquinho, é. Tem 40, arroba. Bonito. É bonito os animais de seu filho. É que eles estão uns boicentos, né? Estão viajados, estão boicentos. Eu tenho outra boiada graúda em casa também. Ah, sim, senhor. Eu também. Melhor do que essa. Melhor do que essa ainda. É. Qualquer coisa, pessoal, é só ligar para o senhor Jornandinho. Pode deixar o contato aí. Pode ser, Jornandinho. Pode, tá. Eu já tenho o contato aí. Eu só posso colocar aí na tela e pronto. Botaram eu no seu grupo. Pô, eu vejo lá o senhor negociando lá. O grupo, o lugar é esse que eu ando, pessoal. Aí, pessoal, qualquer coisa, é só ligar para o senhor Jornandinho. Esse treiteiro aqui para vender. E ele tem mais lá. Na fazenda dele, viu? Sim, faz. É só falar com o senhor Jornandinho. Jornandinho, muito obrigado pela atenção, viu? Um abraço, meu amigo. Obrigado, Jesus, que lhe abençoe, viu? A nós todos. A nós todos, seu Jornandinho. Muito obrigado. Na hora. Isso eu sei. Isso aí eu sei. Isso aí eu sei que você é um amigo de primeira. Muito bom os animais dele aqui. Agradeço demais ao senhor Jornandinho pela atenção. O senhor Jornandinho, o senhor Neymar Cambira, o senhor Nena Pacheco, o senhor Gatão Pacheco. Todo mundo aqui da feira, pessoal. Todo mundo aqui da feira que me recebe muito bem. Agradeço a cada um deles. E vamos seguir. Vamos nos outros currais por aqui, né? E esse aqui, pessoal, esse aqui é o gado que eu vi aqui nesse curral ainda agora, quando ele ia chegando, foi, era seu justo, seu justo. Mas ele não está aqui, não. Mas esse aqui é o gado dele, viu? Vamos mostrar as qualidades aqui do gado dele, né? Pode ser que tenha dele e pode ser que tenha demais alguém aqui nesse curral aqui, pessoal. Mas esse aqui é o curral de seus justos, viu? Esse pessoal, algum desses pessoal daqui, não gosta de deixar contato. Eles preferem que venham negociar com ele diretamente da feira, viu, gente? Por isso que tem alguns currais que eu converso até com o rapaz, com os donos, né? Mas como eu já conheço eles, eu sei que eles não gostam de deixar contato. Aí eu já nem pergunto. Mas vocês que virem negociar aqui, é só procurar aqui seus justos. Renê está por ali também, olha, que vocês dizem que ele vai ter gado aqui, nesse curral aqui. E é isso aí, vamos seguir. Tem mais curral aqui para a gente, para a gente ir, viu? Mais um curral aqui, pessoal. Mais um curral aqui do nosso amigo Xuxa, né? O Xuxinha, como é conhecido por aqui. Gataúba, Brejo. Aqui ele tem gado de todo tamanho. Tem vaca, tem bezerro, tem garrote. Tem de todo tamanho aqui. Bom dia, Xuxa. Bom dia. Ah, como estão seus animais? A partir de quantos, Xuxa? A partir de R$ 1.500. A partir de R$ 1.500, né? A partir de R$ 1.500. Aqui tem uns bezerrinhos aqui, olha. Bezerro, bezerrinha, tem vaca. A partir de R$ 1.500 aqui, viu? Qualquer coisa é só vir aqui na feira de Jataúba. E procurar aqui. Quem é Xuxa, quem é Xuxinha por aqui, todo mundo vai saber. Que ele é mais conhecido do que... Mais conhecido do que todo mundo. Valeu, Xuxa. Obrigado, viu? Na hora. Valeu mesmo. Olha aí, pessoal. E nesse curral aqui, o pessoal está negociando ali. Tem quatro pessoas negociando ali. Com o dono. Aí a pessoa não tem como a pessoa chegar e perguntar, né? Vai atrapalhar ali o bate-papo deles, né? Vai atrapalhar ali. Aí vamos mostrar aqui a qualidade dos animais aqui para você. Viu aí? Coisa boa. Mais um curral aqui, pessoal. Nesse aqui tem muito animal aqui também, viu? Olha aí. Nesse aqui tem muito animal bom. Tem muito animal. Eu ia entrar aqui, mas não vou entrar não. Estou com medo de levar uma... Levar uma batida aí e ser atropelado. O proprietário aqui está... Até ele está com medo também. Olha aqui, muitos animais mesmo. Bom dia, padrão. Bom dia, Caba da Magana. Caba da... Caba da Magana, não é mesmo? Agora eu sou seu vizinho lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Como está o seu animal? Médio de 3.800. 3.800 a 4.000. Animal grande, né? Animal grande, pessoal. Animal grande, viu? Olha aí. De 3.800 a 4.000 reais, viu? Olha aí. Só um animal top. Animal bom. Olha o tamanho disso, olha. Olha aí. Só coisa boa. Valeu, padrão. Obrigado, viu? Valeu. A hora. Ele está filmando e eu estou aqui nas caixas, nas bases do gado e aqui estou presente. Na trave da natureza, dentro do curral estou para trabalhar com o gado. Não terminei o meu verso, mas aqui está presente. Eu olho para frente e olho para trás, porque aqui na vida do gado tem que ser de madrugada, tem que ser amanhecer no dia e a mulher de madrugada. Já está em bebo, saqueiro. Sei lá. Em cima da senca, não é? Sim. Mas tem bebo que é seguro. Está bom, não está aí? Está bom. Está bom todo. Meira de novo. Aí está certo. Valeu, obrigado, viu? Olha, vamos lá. Vamos lá. E aí está. E aí está. E aí está. Na Macambira Porque aqui tem uma mulher Que mora em meu coração Que ela mora em meu coração É a morena Do gado Valeu Raquelo, valeu, obrigado, viu? Valeu gente, valeu E esse aqui é o movimento, pessoal Aqui na feira Seu Romero acabou de chegar por aqui Como eu falei, né? Eu deixei o contato dele aí E é isso aí Vamos lá fora Olha, gatão Tudo bom, gatão Vamos lá fora, pessoal Dá uma olhada lá Na ração Eu vou mostrar aqui onde fica A ração pra vocês, viu? E ali, como você viu De onde eu venho, é a feira do gado Bastante movimentada hoje Aqui tem um pessoal aí Os boiadeiros, né? Quem vem visitar, quem vem comprar Vem tomar café Aqui na Na barraca do Galego, né? Eu também gosto muito de tomar café Tudo bem que eu venho pra cá Eu tomo café aqui E bem aqui de lado É a ração, pessoal É tudo junto e misturado aqui, né? Aqui tem canto Que a ração fica separada Mas aqui é tudo junto Tudo em vizinho mesmo, encostado A feira do gado Feira do bode E a feira da ração Tudo junto e misturado aqui, pessoal Pessoal, tá por aqui Aqui tem silho de milho Silho de maniva Que eu pedi pra sair Eles não botaram É aí, pessoal Eu não Ele vê do milho Sino da maniva E vamos procurar saber Bom dia, patrão Quanto tá o silho? Silagem, 16 reais A maniva, 16 também Ah, 16 reais A maniva de galinha, 22 Isso E 16 reais A silagem Tanto de milho Que nem de A de maniva, né? É, a maniva de maniva 16 Valeu, obrigado, viu? Valeu Aqui tem mais por aqui Por aqui Mais ou menos, pessoal Tem Movimentada também Aqui a feira da ração Só um mais ou menos Aqui dos valores E aqui é o pessoal Que já tá Indo embora também Aqui tem mais ração Essa média aqui De 15 a 16 reais E é isso aí, gente Esse foi mais um vídeo Aí da feira do gado De Chataúba, Pernambuco Espero que você tenha gostado Quem gostou, curta Compartilhe Se inscreva Aí no canal Possa participar Do sorteio Quando chegar Nos 100 mil Amigos Mais um Amarra de cabra Lá do Capil São Rafael De Surubim De Seu Siverino E 2 mil reais Em dinheiro, viu? É isso aí, gente Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser De Seu Siverino De Seu Siverino De Seu Siverino De Seu Siverino De Seu Siverino